Rinaldo Alves de Brito foi preso em sua casa no bairro Floresta por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, acusado de manter a sua companheira em cárcere privado. Na hora da prisão, um tio do acusado teria dificultado o trabalho da polícia e foi conduzido junto com o sobrinho para o complexo de delegacias. Prender cidadão de vez! Inicialmente ele estava bastante colaborativo, mas de repente ele começou a dizer que não ia sair da casa, tinha que ter uma ordem para entrar lá, assim que a gente já tinha a determinação para entrar. E em respeito a mulher dele que está gravada por quatro meses, a gente não adentrou a casa, esperando o tio dele chegar ao local. Quando o tio dele chegou ao local, acho que foi insuflar ele a não sair mesmo da casa. O tio também foi preso por resistência à prisão? Isso, e desacato. Dificultar, desacato? Com certeza. Aí a gente entrou e o tio dele lá, não, não sai, não sai, não sai, a gente teve que entrar na casa, ele que abriu a porta mesmo, mas lá dentro ele não se entregou. A gente teve que ir para a luta corporal com ele para poder trazer. Segundo a delegada Lucivânia Vidal, que conduz o caso, o crime cometido pelo acusado é inafiançável e ele poderá pegar de dois a cinco anos de prisão. A companheira de Rinaldo estava em cárcere privado, inclusive falando com a polícia militar, que se encontrava fora, se identificou, dizendo por que estava lá, e ela não poderia abrir a porta. Eu, quando fui ouvi-la, perguntei. Ela, você estava, você poderia, você estava com livre trânsito, poderia sair? Disse que não, porque o agressor estava com a chave e não queria abrir. O que pode acontecer com o Rinaldo? Ele pode, o crime é afiançável, delegada? Não, é inafiançável, apenas de dois a cinco anos, em virtude da qualificadora de ser contra companheira. E agora vai ficar, o juiz vai ser informado, e vai ficar sobre os poderes da justiça.